A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Olha só Ela vai puxar vocês Vai fazer uma paradinha Nessa paradinha ninguém vai descer ainda Só vão descer com a ordem da Jéssica Ou da Bruna Porque ela vai desengatar Assim, a metade dos carros pra cá E a metade com a máquina pra lá Pra não atrapalhar a avenida da cidade Tá bom? E nesse intervalo ainda vocês vão permanecer aqui Aí com a ordem dela E só vão descer de frente mesmo A cachoeira lá A Jéssica vai avisar vocês E essa música que eu tô cantando em presença agora Eu vou falar pra vocês Por que foi escolhida Ela deixa claramente Que o ser humano nasce com a capacidade De ser feliz de verdade Porque foi escolhido a vida Embora temos conta de tempo de um ano Como esse cliente É tentando acabar com a nossa humanidade É uma humanidade É uma humanidade É uma humanidade E assim Muitas vezes são humanos Eu acho assim Eu tenho um herói Para mim Mais forte Mais potente Mais profissional Porque ele se ergue Com uma rapidez E nadinha E assim Então eu vou pedir pra vocês Daqui pra frente Leva-me o seu trabalho Jamais permita que alguém no alvo Tente tirar o seu sorriso da casa Porque o seu sorriso Não tem receita E eu acredito que quando eu estou matando em você Ele está vivendo E na fila Não sabe nenhum do nada Se você quer fazer um teste Se você quer fazer um teste Ou você tem o poder da sua Você Um dano De uma boa De uma bonita Se tem claro que uma pessoa Que você nunca vai ter na sua vida Olha pra ele E sobra Olha ali A reação dele Sobre a reação dele Sobre a reação dele Então Muitos Não sabem disso Que seja só bom Que seja Já fez com muita pessoa Maravilhamente Então eu peço que você Jamais deixar Nobre aí O alvo dele Tirar isso A segunda coisa Se você se tiver Acacinhado Nem sustento Nem amargurado Na vida Você vai em direção Seu espelho E ela não vai A reação dele A senhora 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 Porque a violadora Me disse um dia E sem a minha existência Dentro desse mundo Eu não queria Graça nenhuma Obrigada pela sua A senhora Obrigada pela sua existência Na terra Obrigada por você O meu emocional O tempo E eu quero Obrigada A CIDADE NO BRASIL 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 E virando pra cá Mais fotos antigas ali Aqui ó Algumas peças ó Ferramentas na verdade E umas peças ali Muito legal né Aqui mais documentos Daqui a pouco eu mostro pra você Rapaz saiu Então ó Aqui olha só que ferramentas legais Olha só O que eles usavam no passado Olha que interessante Aqui mais documentos Um painel aqui com inscritos Manuscritos aqui é bem legal Muito legal mesmo Aqui também algumas fotos E você acompanha tudo ao vivo aqui no Facebook Fernandinho Itaúna Também no canal do Youtube Fernandinho Itaúna Esse passeio turístico Do trem das águas E aqui ó Isso aqui é muito bonito Não tem como se encantar com isso aqui Se emocionar Olha só Locomotivo Uma réplica né E ali o vagão Agora olha só Olha essa imagem aqui ó Baixei a filmadora Olha só A locomotiva Dá até vontade de comprar né Isso aqui pra guardar de lembrança né Mas está aqui no museu Da ferrovia em Soledade de Minas Então a gente conheceu aí um pouquinho Do museu aqui em Soledade de Minas Então vamos continuar caminhando aqui ó Pela estação Aqui na frente nós temos banheiros feminino Como você está vendo ali na placa E ali na frente o masculino Essa é uma parte da estação E tem outra lá na frente Que fica do outro lado Muito legal isso aqui É uma estrutura assim Muito boa né Aqui ó Os vagões eles ficam separados Para não atrapalhar o trânsito E a circulação das pessoas Então eles separam os vagões aqui ó Para as pessoas poderem circular E também o trânsito continuar Ali a polícia ó Daqui Aqui tem mais banheiros ó E nós estamos nesta manhã de sexta-feira E a sextou aqui em Soledade de Minas Nesse passeio turístico do Maria Fumaça Aqui atrás não tem muita coisa ó Praticamente nada É uma cidade bem pequena né E essa estação aqui Ela só funciona enquanto o trem estar aqui Quando o trem voltar para São Lourenço Esses estandes aqui Eles fecham imediatamente Só funciona na hora que o trem chega aqui Com os turistas E antes de nós irmos daquele lado de lá Onde está a parte da gastronomia Brinquedos né Lembranças né Então vou te mostrar já já Quero te mostrar algo aqui desse lado ó Muito legal Então vamos aqui desse lado Que tem algo muito legal Que eu quero te mostrar Nesta manhã de sexta-feira Bom dia O trem saiu lá de São Lourenço Às 10 horas da manhã Um período aí de 40 minutos né Cheguei um pouquinho antes E te mostrei ali toda a praça da estação Ali Mostrei a estação né Lá um pouquinho né A lenha ou Maria Fumaça se preparando O trem quase todo Naquele é imenso né Muito legal né E aqui Esse lado aqui também É muito show Para tirar fotos ó Olha só que plantas bonitas Árvores maneiras ó Olha só E ali está algo muito legal Que eu quero te mostrar ó Uma réplica de uma cachoeira Não é uma cachoeira de verdade É uma réplica Para tirar fotos A água é de verdade Mas a cachoeira Ela é uma réplica Uma imitação Vamos dizer assim ó Muito legal ó E aí Aqui é excelente para tirar fotos Muito irada Muito legal Estrançada aqui pulando Correndo né Aqui na frente está a locomotiva Que é a lenha A base de água E a lenha O pessoal tirando foto E aí está ó A locomotiva Muito calor Aqui perto Ali ó O pessoal tirando foto No Ali no vagão né Onde o maquinista Fica né E aí né A parte onde tem a lenha O pessoal tirando foto Aí você está vendo ó A locomotiva Bem de perto E mais uma vez A réplica de uma cachoeira Para tirar foto Que é muito legal Muito bonito né E você escutando aí O barulho da água Vamos chegar aqui perto Para você ouvir Ainda mais alto O barulho da água O pessoal ali Tirar foto Vamos chegar aqui perto Para você ver ó Olha que maneiro Olha que maneiro Olha que maneiro Olha que maneiro Estou dizendo para você Com detalhes ó Agora ó Olha o barulho da água Olha só a água Caindo aqui ó De pertinho Mostrando tudo Ao vivo aqui no Facebook Fernandinho Itaúna E também no canal Do YouTube Fernandinho Itaúna Bom dia Muito obrigado Pela sua participação Ontem um grande amigo meu O Zé né Colocou aí nos comentários O Zé de Itaúna né Grande abraço aí Um beijo meu irmão Tudo de bom para você Ele pediu para eu estar levando Vinho seco Queijo E também pediu Para eu estar levando Especi da outra coisa Que ele pediu para eu estar levando Foi queijo Vinho Ah e salame E aí eu respondi Lá para ele no Facebook Que eu vou levar a cachaça para ele Cachaça mineira Não levo vinho não Vou levar a cachaça mineira para ele Uma garrafa de cachaça mineira Para ele aqui Ou de Soledade Ou lá de São Lourenço E agora nós estamos aqui na cidade De Soledade de Minas Então você está acompanhando aí Nesta manhã aqui Esse passeio turístico aqui Do Maria Fumaça Do Trem das Águas É importante você Quando for vir Aqui em São Lourenço Você Reservar o ingresso O bilhete Antes Não deixe para comprar Na hora Porque você pode Ficar frustrado E não encontrar bilhetes Quando que tem a primeira classe Tem a segunda classe Então é bom você reservar antes Vamos conhecer agora aqui A outra parte da estação Onde tem aqui Muita coisa gostosa para comer Tem queijos aí Que você já está vendo Aqui tem um pão Pão de queijo Com recheios de goiabada De linguiça E tantos outros recheios Muito gostoso Então é uma delícia Todo mundo fala disso aqui Tem algumas lembranças Para você estar comprando Então os Donos dessas tendas Os artistas aqui Eles vivem disso O povo vivem disso aqui Então quando você vir aqui Compra alguma coisa Então ajude o pessoal aqui E aí você está conhecendo aí Ao outro lado da estação Aqui estão os vagões Da primeira classe Ele é meio colchoado E lá na frente tem o vagão Que agora vai ser o final O último vagão aqui É o vagão restaurante Que já voltou a funcionar Ele está em média de R$185 E você tem direito A consumação Então o valor O ingresso O bilhete Na segunda classe Ele custa R$80 R$115 R$115 Na primeira classe E o vagão restaurante Que já voltou a funcionar Estava fechado Por causa da pandemia Mas já voltou É R$185 Então você come A vontade Bebe a vontade Durante todo o percurso 40 minutos para vir 40 minutos para retornar Para São Lourenço Então quero agradecer A todos que tem curtido Que tem participado Que tem elogiado Que tem dado parabéns Que tem falado Aproveita aí Ferrandinho Então um grande beijo Para vocês Muito obrigado mesmo Pela participação De cada um Vou deixando vocês Com as últimas imagens E vou ali Comer um pão de queijo Antes de Retornar para São Lourenço Senão não tem como Não comer um pão de queijo Com recheio de goiabada Então vou finalizar A live aqui na frente Muito obrigado E daqui a pouco Tem muito mais Temos ainda Praça dos Três Poderes Para conhecer Calçadão 2 O Parque das Águas Que eu vou hoje atrás E tem muitas informações legais Para passar para vocês Então até mais tarde Muito obrigado Beijos, beijos E fui Abraços E aí . 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 Obrigado.